Galera, eu tô com uma alergia muito forte, nariz entupidaço, então não repara na minha dicção, demorou? Agora, se liga nessa imagem que tá aparecendo aqui do lado que o Lucas, Instagram dele aqui também, me mandou, velho. E aí, você sabia dessa função? Então assiste o vídeo até o final, porque ela tem muitas possibilidades e eu vou falar pra você nesse vídeo. E no fim do vídeo ainda vai ter um recado muito importante, demorou? Bora pro vídeo. Vou deixar a imagem aqui do lado pra vocês irem dando uma olhada enquanto eu vou falar de algumas coisas, tá? Primeira coisa que eu posso deduzir em relação a essa função do aplicativo da Uber, que eu não sabia e o Lucas me mostrou. Eu acho que a Localiza utiliza essa função, porque com essa nova parceria que eles fizeram com a Uber, eles já catam aquele seu dinheiro, o dinheiro do aluguel do carro, direto da conta do motorista de aplicativo. Então, eu acredito que seja dessa forma que eles fazem. Eu vou explicar mais pra frente uns detalhes dessa função e você vai entender melhor. Por causa dessa forma que a Localiza pega os ganhos dos motoristas que alugam o carro com ela, me veio na cabeça uma outra opção, que é pra quem divide carro. Você pode usar essa opção, se isso for do seu interesse, pra compensar valores. Eu jamais faria dessa forma, mas cada caso é um caso e cada um sabe o que é melhor pra ele mesmo, concorda comigo? Porém, pra quem divide carro, tem um ponto muito importante que todos nós sabemos, que é o tal do dia e horário que são melhores para se trabalhar. Inclusive, eu tenho um vídeo muito bom aqui no canal falando a respeito dos melhores dias e horários. Vou colocar na descrição e vai aparecer aqui agora também, aqui em cima no card. Então, pra quem acha que isso seria uma forma de ficar justo a divisão do carro, porque o outro trabalha no dia melhor, no horário melhor e tal. Então, uma forma de compensação financeira seria juntar o ganho dos dois motoristas e dividir por dois. Isso é uma opção, não que eu faria, mas é uma opção, que obviamente teria que ser discutido, porque se eu tivesse feito um ganho bem melhor, obviamente eu não ia querer passar a parte pro cara e o mesmo pro cara. Então, tem que ser uma coisa assim, bem conversada, né? Pra funcionar e dar certo. E de preferência com alguém e da sua confiança, obviamente. E por que que eu tô falando isso? Que quem vai receber os ganhos semanais é o motorista dono da conta principal, ou seja, aquele que cadastrou o cara vinculado à sua conta. E o detalhe é que não dá pra burlar esse sistema, porque o cara precisa ter uma conta pra fazer isso. Eu não cadastro qualquer cara na minha conta ou ele usa a minha conta pra rodar com outro carro, sacou? Porque dá uma olhada nessa imagem aqui, tá vendo o de que aparece nela? Eu fiz até uma setinha aí. Isso mostra que você tem que ter o seu número e o e-mail cadastrados na plataforma. Ou seja, você já tem que ser um motorista. Senão, você tem que pedir pra ser um motorista e cadastrar a sua conta vinculada a desse cara. Ou seja, seria muito difícil você burlar o sistema porque você tá usando a sua conta. Então, não vai acontecer de você falar assim, ah, vou cadastrar com esse cara, a gente vai dividir valores? Então, eu vou rodar em outra conta aqui e no final eu meio um pouquinho ali e tal. Isso não vai acontecer porque é a sua própria conta e não tem como você criar outra conta. Salve a exceção das contas fakes. Mas isso é outra coisa, isso é um crime. E eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessas contas fakes no final desse vídeo, demorou? Então, se você tenta burlar essa associação através do aplicativo da Uber, não vai dar, mas... Pô, bem esperto, né? Às vezes você assiste isso daí, aí usa o aplicativo da 99, da Capify e tal. Malandro é o que não falta nesse país, né? Comenhança. Mas, enfim, sempre tem um jeito de ir contra os espertinhos também. Vamos pôr assim. E uma dúvida, uma coisa que eu não tenho certeza é se isso facilitaria a aprovação de motoristas também. Aquele cara que vai começar e vai cadastrar a conta dele vinculada a de um outro rapaz, será que isso facilita a aprovação desse rapaz, o agiliza? Não sei, talvez, mas não sei. Até porque isso nem faria tanta diferença, que a gente sabe que os aplicativos estão engolindo o motorista pra dentro da plataforma. Você fala, ou, quero ser, ele já te coloca lá dentro na hora, vem dirigir, vem dirigir, a gente sabe como é que estão as coisas. Mas depois que eu recebi essa imagem do Lucas, eu fiquei pensando muito a respeito do fim comercial que essa função pode dar. Na minha opinião, é o ponto forte dessa função. Por exemplo, nós sabemos que existem diversas pessoas por aí, nós vemos em anúncio até em Facebook e tal, são pessoas que têm o carro próprio e alugam pra outros motoristas e cobram um valor semanal. O que que isso pode mudar e ser acordado? Ao invés de cobrar um valor semanal, você cobra uma taxa dos ganhos dos motoristas. Eu tenho certeza que isso pode ser uma grande possibilidade pra quem trabalha. No meu caso, seria ruim. Por quê? Porque eu rodo muito. Então, se o cara cobrar a taxa, claro que depende do valor da taxa. Mas se ele cobrar a taxa, quanto mais eu rodar, mais ele ganha e menos e menos eu recebo. Agora, se eu pagar por semana, aí a história muda um pouco. Eu vou pagar um valor fixo. Então, quanto mais eu rodar, mais eu ganho. Já que o valor da minha despesa tá fixa. Claro que tem os casos que eles limitam a quilometragem, blá, 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 tal. Então, é uma coisa que pode ser acordada e ter um valor comercial muito grande. Você libera a quilometragem pro motorista e fala, roda tanto que você quiser, eu vou te cobrar tanto que você senta. Aí o cara senta o pau no carro, ganha um dinheiro e talvez seja mais vantajoso pros dois lados. É caso a ser estudado, mas que eu acho extremamente interessante. Lembrando que é interessante dependendo do perfil de motorista. Porque, às vezes, você é aquela pessoa que roda pouco, roda às vezes, pra você pode ser mais vantagem. Ao invés de pagar 300, 400 por semana, pagar uma taxa do que você tá rodando. Pode ser mais lucrativo, sacou? Agora, o cara que vai alugar também, é uma balança, né? Você tem que pensar nos dois lados, claro. E antes que apareça o pessoal que for excluído, achando que isso pode ser a solução pra eles voltarem pra plataforma, vou deixar claro novamente. Você precisa ter uma conta. Então, não adianta você pedir pra alguém te vincular pra poder voltar a rodar e tal. Até porque, quando você pede pra voltar, isso vai pra análise da Uber. A Uber analisa se você pode dirigir e vincular daquele motorista ou não. Então, se você já foi excluído, não é a solução. Você não vai conseguir voltar. Por causa disso, as contas fakes vão continuar. Não vai diminuir o número de contas fakes utilizando esse recurso. Ou seja, não vai desbanir ninguém. E lembrando que conta fake é crime, falsidade ideológica. Então, eu sugiro que vocês nunca façam isso. Porque tem outras opções no mercado. É melhor você procurar outra opção. O desemprego é ruim, é difícil. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas se você tá fazendo uma conta fake, porque você tá precisando trabalhar, claro, todo mundo precisa trabalhar. E isso é digno. Mas, infelizmente, é crime. E o fundo do poço é você tá preso. Preso, você não trabalha e não ajuda a sua família, demorou? Mas, por fim, eu vou mostrar o passo a passo pra você chegar nessa opção. Se você quiser saber como é que é, eu vou colocando as imagens aqui do lado e vou explicando, tá? Mas, antes, eu quero dar um recado muito importante pras pessoas que acompanham aqui no canal. Principalmente se você for de Belo Horizonte. Fique atento que o próximo vídeo que vai sair é um vídeo muito importante. Ele ia sair hoje. Mas, infelizmente, eu não queria gravar no estado que eu tô, com a dicção que eu tô. Porque eu quero falar de uma forma extremamente clara pra vocês. E esse próximo vídeo é a respeito de algo que pode acabar com os aplicativos em Belo Horizonte. E se isso acontecer em Belo Horizonte, significa que pode acontecer na sua cidade também. Então, já ativa aquele sininho que fica do lado da onde que você se inscreve. Pro YouTube te notificar e você não perder esse vídeo, tá? Ele é muito importante. Agora, vamos pro passo a passo pra você entender como é que você faz pra chegar naquele ponto de cadastrar alguém e vincular da sua conta. Acompanha aqui. Primeiro, você clica no seu rosto, naquele canto superior direito ali. Depois, você vai em Ajuda. Vai acompanhando aqui do lado. Aí, depois, Conta e Pagamento. Em seguida, Como Gerenciar Motoristas e Parceiros. E, por fim, adicionar um motorista à minha conta, tá? É super simples e é assim que faz pra você que seguir. Vincular alguém à sua conta. Se você tiver outras ideias a respeito do que você pode fazer a respeito disso, é só seguir esses passos aí e mandar bala, demorou? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, demorou? E escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito disso. Se você acha que há uma solução pra quem aluga carro ou não. Se você acha que tem alguma função pra você, motorista, demorou? Abração e é nóis! Abraão e é nóis! Tchau, tchau, tchau.